Bom, hora do almoço, temperatura de 0 graus, e a neve caindo ao foda, começando a acumular. Enfim, isso aqui é a imagem da montanha. A neve caindo, caindo sem parar, tipo bem feio, inclusive. A vantagem é não precisar de guarda-chuva, mas o frio... Caí muito. Aqui é a paisagem, cidade de Okazaki. É a neve do litoral, litoral sul do Japão. A gente não leva muito, mas quando neva é isso aqui que é uma pé. Hoje tem visão de neve o dia inteiro. Vai acumular uns 50 cm. Pelo 11,30 cm. O tempo está bem feio, bem carregado mesmo. É um espetáculo. É um espetáculo. É um rio. Impressionante. Aqui na primavera, agora no inverno está vazio. Na primavera, isso que lota tudo. e aqui na primavera. Está bastante. Que mágica! Está começando a acumular. Fazer muito tempo que não neva. A paisagem começa a se transformar já. Sai